Eu sei bem o que esse cara passou, passei junto com ele, porque machuquei primeiro no meu último lesão. Então pra mim eu falo aqui com muita emoção e falo do coração, cara. Hoje eu sei o que significa pra ele ter jogado hoje. E a tua vitória é a minha vitória, né? E eu falo aqui do fundo do meu coração que é um vencedor. Lá no joelho, lá na linha do joelho. Isso, isso, ativa, ativa. Fica abaixo, isso, isso, vai embora. Três dessa, três dessa. Isso, tá aumentando a velocidade. Fica abaixo, fica abaixo. Fica abaixo. Fica abaixo. Fica abaixo. Vamos lá. 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 Vamos lá.